As imagens mostram o momento exato em que o condutor pula o quebra-molas no final da avenida e invade a praça, aparentemente em alta velocidade. Em câmera lenta, vemos que ele não conseguiu reduzir e a traseira do veículo salta da pista. O estrago foi grande. Ao invadir a praça 7 de setembro, o motorista da Fiat Strada destruiu uma mesa de concreto, colidiu contra um dos postes de iluminação pública que chegou a ser arrancado de sua base e depois destruiu um dos equipamentos de academia de terceira idade. Hoje cedinho, o funcionário que providencia a limpeza da praça, disse o que viu quando chegou para trabalhar. Quando o senhor chegou aqui, não estava desse jeito? Não, não. Eu já limpei aqui. Na hora que eu cheguei aqui, parecia que era uma cena de guerra. Tudo sujo, pedaço de carro patrulhelado. Aí agora já está limpo, já está começando a acabar de limpar. Está esperando o caminhão da prefeitura vir aqui para retirar os entulhos. Quer dizer, o estrago foi grande aqui? Foi, o estrago foi muito grande. Um prejuízo bem considerável. Destruiu o que? Uma mesa? Destruiu uma mesa, abalou o poste e aí arrancou os brinquedos. Ele chegou a bater no poste também? Bateu. O poste foi deslocado ali? Foi deslocado mais ou menos 20 centímetros. Da base? Da base. Pessoas que passaram pela praça no momento assistiram ao acidente e registraram. O veículo ficou muito danificado. Dá um liga na situação do caramba, ó. O cara veio de lá, ó. Lá é Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, ó a mesinha ali, ó. Ó a mesinha quebrada, ele pulou a mesinha. Bateu aqui, ó, nos negócios tudo aqui, ó. Dá um liga. Olha aqui. Acabou com a estradinha, deu PT no bagulho. Como explicou o rapaz que gravou o vídeo, a Fiat Strada seguia pela avenida Rio Grande do Norte, vinda da região da Praça Tamoio. Depois de pular o quebra-molas, invadiu a Praça 7 de Setembro. Aparentemente, não houve registro de feridos, pois nem mesmo o corpo de bombeiros ou SAMU foram acionados. Testemunhas relataram que o próprio motorista foi quem acionou o serviço de guincho, que rapidamente foi até o local e fez a retirada do veículo. Hoje pela manhã, funcionários da Prefeitura foram até a praça para analisar o tamanho dos estragos. Um procedimento de investigação será aberto pelo Poder Público Municipal, a fim de identificar o motorista do veículo. Vídeos divulgados em redes sociais mostraram as placas da estrada e é através destas imagens que pretendem chegar à identificação do proprietário ou de quem a conduzia no momento do acidente. Afinal de contas, alguém tem que arcar com o prejuízo. E ainda mais, este não é o primeiro caso registrado de invasão de veículos nesta praça, segundo o secretário de Serviços Públicos. Já acho que é o terceiro já que desce aqui, que vem em alta velocidade. Agora a gente tem que estar buscando os meios cabíveis, né? Vamos ver na Prefeitura agora quais são os procedimentos para poder, porque a gente tem que ver quem são os proprietários desse veículo, para poder, ele vai ter que arcar com as despesas, porque se trata de bem público, né? Então a gente tem que estar passando por meios cabíveis para a gente poder estar acionando eles, para poder estar acertando com essa despesa aqui, né? Procurar os meios cabíveis, procurar quem é a pessoa que é o proprietário do veículo, para poder estar entrando em acerto, porque eu tenho certeza que ele sabe das responsabilidades quando se trata de bem público, né?